E você volta aqui muitas vezes ou não? Eu gravo em 15, 15 dias. 15, 15? É. Ah, então só vem aqui te perturbar. Venha mesmo, venha que eu tô com essa cocada aí, seus colegas compram. Porque a minha cocada só é de fruta. O caldo da fruta. Ah, é. Fruta mesmo, laranja, o pó do cacau do chocolate. Ah, eu vou te perturbar, pode deixar. Tá bom. Fica com Deus e o sucesso. Você também. Tchau.